Deus, sem você, eu não tenho sentido pra viver Não, 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 não Teus olhos brilham na escuridão E não deixa eu me perder, e não deixa eu me perder Às vezes o meu coração tenta me enganar E diz que você longe está, e diz que você longe está Mas eu, eu sei que não vai me deixar Tua palavra diz que você não me deixar Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Só tu és o Deus Confio em ti, mais do que em mim mesmo Eu sei que você pagou o preço por mim Eu sei que você pagou o preço por mim Deus, eu sei que os teus olhos me seguem Não importa onde eu vá, tu vês Deus, eu quero que o meu coração Chambata na batida do teu coração Batida do teu coração Às vezes o meu coração tenta me enganar E diz que você longe está, e diz que você longe está Mas eu, eu sei que não vai me deixar Tua palavra diz que você não me deixar Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Só tu és o Deus Confio em ti, mais do que em mim mesmo Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Só tu és o Deus Confio em ti, mais do que em mim mesmo Eu sei que você pagou o preço por mim E nem nada, nem ninguém vai conseguir Separar o teu amor de mim O teu amor de mim Você derramou seu sangue Isso foi pra me redimir Pra me redimir Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Só tu és o Deus Confio em ti, mais do que em mim mesmo Eu creio em ti, mais do que em mim mesmo Eu sei que você pagou o preço por mim Oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL